Depois do match, o NB à vôo em favor. Sim, eu sou muito feliz de voltar aqui em Tchigali. Depois de uma invitada oficial de um clube que eu respeito muito, que se chama Rayon Sport Club. Eu sou muito feliz, porque aqui é como uma maison. Eu ganhei muito de títulos, de ensemble. Eu me lembro muito bem da cada final da Champions League, da Heroes Cup e da Pitch Cup. E o meu clube na Uganda, o Vipers Club, é um time forte agora. Eu estou muito feliz porque você ganhou a Uganda Cup, a primeira liga. E agora, eu sou muito feliz de preparar uma boa equipe para a Champions League. E, por isso, eu sou muito feliz de reconhecer um bom jogo com a equipe do Rayon. Ele atua os quatro elementos de grande nível. Eu creio que o Rayon é muito forte, como o Avon. E, por isso, eu sou muito feliz porque eu quero construir um time forte. E eu sou muito feliz porque nós já jogamos ao exterior contra a Yanga. Um time forte em Tanzânia. Nós ganhamos 2-0. Hoje, nós fizemos um bom jogo. Um grande derby. E eu sou muito feliz porque eu fiz o joelho do jogo. Que não é uma chance, mas hoje eu fiz o joelho do Zemitan. E eu sou muito feliz porque o resultado positivo... É uma boa performance que vai te garantir. E é por isso que eu sou muito feliz. Todo mundo sabe que meu estilo, eu gosto de jogar ofensivo. Eu não gosto de jogar defensivo. Eu tenho muita liberdade para o jogo em um campo adversário. E é por isso que nós estamos tentando fazer uma boa apresentação. Você veio de nos dizer que você trouxe 4 ou 3 joelhos que estão à alta. Qual, por exemplo? Você não conhece os nomes, mas é o Limeão. Sim, eu prefiro não falar individualmente. Porque existem joelhos que eu não conheço bem. Mas eu estou muito feliz por ver os bons elementos hoje. Isso é um grande match. Você tem um grande derby. E a minha equipe... Eu não perdi o Cisa Masuk. Porque ele é brilhante. Eu perdi o cilho de outros joelhos. Eu dei a chance para o Fabian, uma guardiã de butto. Começou no match. Você está no bom momento para fazer o joelho do jogo. Ele tem a chance de jogar. Isso é por isso. De grandes clubes como o Rayon, como o Vipers, como o Yanga. E o Fuganier, é o check-match. Esse é o meu objetivo. Eu estou contigo. Porque é uma boa performance. A vitória com nós é muito positivo. Obrigado. Obrigado a vocês. Nasri! Nasri!